Chiquita Chiquitão Chiquitão Chiquita, Chiquita, Chiquitão Chiquitão Chiquita, Chiquita, Chiquitão Chama Croma, Chaliba Chama Roma Trabalha Pia Chama Roma O Tielé E Dome Dilarana Chama Croma Roma Pia Yiga Vabar Valley Roma Saí Shukar Kelená O Chiquita, O Chiquita Haydi Damnori Chiquita Chiquita, 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 Chiquita Haydi Damnori Chiquita Chiquita Chiquita, Chiquita, Chiquita Pilar Deriputaro E bachá-la, naibá-la Putpare, pardela Eroben, dilarela Milarderi, putpado Saí, magla, kelela Putpare, pardela Putpare, pardela Y esa ya se me aproba DJ, aproba Oh Y esa ya se me aproba Barbalena, hay de surale Y la baba Metralese Lele barbalese Oh Ay, DJ, auto Oh, barbalese Oh, surale DJ, auto Oh, barbalese Lele 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 Lo, 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 lo Ibas en tu bar Te basta, upre Zabre Roma Dije Checo Dije Lera Ay, demostrada Mato 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 Bozalame, Calobra, Kro Samar, Vizem, Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Vem, Vem, Vem Vem, 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 Vem